Oi gente, tudo bem? Olha que fofura que nós vamos aprender hoje, um estojo gaveta sem cola. Gente, você não vai precisar de cola para montar esse estojo aqui, a não ser para colar esse botãozinho aqui. Olha que fofura! E se você já está gostando desse vídeo, já aperta o dedo aí no like, já dá um like aqui no vídeo e vamos ver todo o material que nós vamos precisar para fazer essa aula. Você vai precisar de uma caixa de tinta ou uma caixa de leite, papel adesivo, os meus papéis sou eu mesmo que imprimo e eu já ensinei aqui no canal, se você ainda não viu, é só clicar nesse card que você vai ver como imprimir os seus papéis em casa. Gente, fica lindo! Vocês também vão precisar de alguns recortes de papel mais grosso. No meu caso, eu estou utilizando papel cartão, mas vocês podem utilizar papelão, material da sua preferência. Também vai precisar de estilete, tesoura e uma régua. Vocês também vão precisar de fita crepe, um botão e uma gotinha de cola instantânea. Bom, para começar, você vai pegar a sua caixa e vai remover essas abas aqui. Os meus recortes de papéis, eu recortei um milímetro menor do que cada lateral da caixa. Notem como eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, olha, ficou bem menor do que o pedaço que eu ia precisar. E é assim que vocês têm que cortar também para a caixa de vocês. Eu não vou passar medida porque cada uma caixa vai ter uma medida diferente, ok? E para encapar esses recortes de papéis, eu vou utilizar papel adesivo. Os meus papéis adesivos sou eu mesmo que imprimo. Se você não sabe como imprimir os seus, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a imprimir todos esses papéis. É só clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E aqui eu removi todas as pontas, olha, e é só dobrar desse jeito. E eu vou repetir o mesmo processo para cada recorte de papel desse aqui. Também vou adesivar todos eles, eu vou recortar as pontinhas, vou dobrar para dentro. E vou fazer a mesma coisa com todos eles, já volto com eles prontinho para vocês, ok? Aqui eu já estou com todos os recortes já, olha, encapados, tudo bonitinho. E eu vou montar eles assim, desse jeito aqui. Mas só que eu vou virar do lado avesso, desse jeito. Vou posicionar do jeito que eu tinha mostrado para vocês, sempre deixando um milímetro aqui, olha, tá vendo? De distância entre um e o outro. E agora eu vou utilizar fita crepe para unir todas essas partes aqui. E aqui, olha, entre uma parte e a outra, eu vou aplicar a fita crepe. Que vai ficar assim, olha, gente, quando a gente fechar, virou uma caixinha. Olha que fofura, ai, eu estou amando fazer esse projeto. E aqui nas laterais, também vou aplicar fita crepe por toda a volta. Aqui a caixinha já está bem firme. E agora só falta encapar toda a parte de fora, tá? Eu também vou utilizar papel adesivo para colar toda essa parte aqui. E eu vou utilizar esse papel. Aqui eu vou medir da seguinte forma. Eu coloco a lateral da caixa, olha, e vou marcando a cada medida aqui. Coloquei o fundo, também vou marcar. E agora eu vou colocar a outra lateral e vou marcar. E depois eu vou cortar na última marcação. Agora aqui eu já estou com a medida do papel que eu vou precisar, tá? E vou encapar toda essa caixa aqui por volta. Mas essa hora a câmera não filmou, infelizmente, tá? Mas é bem fácil o processo. Depois é só dobrar essas laterais aqui pra dentro, olha. E eu fiz isso dos dois lados, tá? Que a caixa ficou quase toda fechada. Agora só falta encapar essas partezinhas aqui. E eu recortei o papel do mesmo tamanho aqui, olha, dessa lateralzinha aqui, tá? E fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Essa parte aqui de dentro, que vai ser a gaveta, ela já está toda pronta. Olha que legal. E agora só falta encapar a caixa aqui, olha. Eu vou utilizar essa estampa de papel. Também é papel adesivo, ok? Aqui é só posicionar a caixa aqui em cima do papel adesivo. E ir colando todas as laterais. E para auxiliar nesse processo, eu sempre utilizo um pedacinho de papel ou um pedacinho de tecido pra ir colocando aqui, olha, firmando todo o adesivo em volta da caixa. É bem fácil, gente. Aqui, olha, eu vou envolvendo a caixa assim, desse jeito, tá? Depois eu reforço toda a cola aqui do adesivo, utilizando um pedacinho de tecido. E essa parte aqui, olha, eu dou um picote aqui em todas as laterais e vou dobrar essa parte aqui pra dentro. E aqui eu fiz a mesma coisa no fundo da caixa. Também dobrei toda essa parte aqui para dentro. E vou colocar um pedacinho de papel, olha, do mesmo tamanho do fundo. Bom, essa parte aqui já está toda pronta, gente. Olha que fofura. E aqui é só encaixar a gavetinha aqui dentro, olha. Mas eu vou colocar um botão bem aqui, tá? Eu vou utilizar esse botão e vou colocar um pingo aqui, olha. Bem pouquinho mesmo de cola instantânea, olha. E aqui vai ficar coladinho, olha. Depois que secar ele fica bem duro. Ele não sai, gente. Olha que fofura. Depois é só você colocar o que você mais quiser dentro da sua caixinha. No meu caso eu vou utilizar pra colocar alguns lápis, algumas coisas. E ficou assim, tudo prontinho, gente. Olha que fofura. Super apaixonada. E vocês, o que acharam? Não dá pra reciclar bastante coisa antes de jogar fora? Bom, então eu quero que vocês tenham essa mesma ideia com outras caixas que vocês tenham aí na casa de vocês. E façam muita coisa bacana. Então é isso, gente. Nosso vídeo aula foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei pra mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.